Música Superior Tribunal de Justiça determina a execução provisória da pena imposta a Carlinhos Cachoeira. Carlos Augusto de Almeida Ramos, o Carlinhos Cachoeira, foi condenado por corrupção em 2013 no caso da Loteria do Rio de Janeiro, a Loterge. O Tribunal de Justiça do Estado determinou pena de seis anos e oito meses de prisão ao empresário. No STJ, o Ministério Público Federal pediu a execução provisória da pena, considerando o trânsito em julgado da condenação em segunda instância. O relator ministro Nef Cordeiro explicou que o STJ tem aplicado o precedente estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal em 2016 de permitir a execução provisória da pena após terminado o trâmite em segunda instância. Agora cabe ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro expedir o mandado de prisão. Na mesma decisão, o ministro Nef Cordeiro negou o pedido de execução definitiva da pena de Valdomiro Diniz da Silva, ex-presidente da Loterge, porque no caso dele ainda há julgamento de um recurso pendente em segunda instância.